Oi, pessoal, eu sou o Leandro Rasson. E aí, minha gente broseada, eu sou o Dadá Coelho. Olá, pessoal, eu sou o Higuinho Bariloche, mais conhecido como Igor Guimarães. E aí, galera, eu sou o Vitor Camergo. Eu estou aqui no Comic Center, eu apresento e a gente agora vai jogar o Segue a Frase. Já pode lavar louça, né? Já pode ensinar esse seu marido inútil que está sentado no sofá a fazer a comida enquanto você descansa, porque você merece, viu, meu amor? Já pode só treinar a velocidade um pouquinho, porque eu pedi na 98, eu estou com fome já. Já pode ir para a Bariloche e buscar a nossa antílope que está lá passando fome. Amar é entender na hora boa, na hora ruim, ajudar na hora que chora. Porque o amor é a única possibilidade da vida, meu amor. Porque quem gosta de amor tem que ser bem forte e tomar bastante whey. Porque você não sabe o quanto dói quando você está vendo o filme, e a minha tua namorada tira uma pinça e começa a tirar a sua sobrancelha. É devolver ela para os pais. É ensinar o dever de casa, às vezes, né? De dia para de noite, né? A gente tomar um vinhozinho relaxado. Esqui aquático, porque a maioria das crianças não tem equilíbrio e caem durante a esquiagem e você está livre delas para sempre. Inventar joguinhos e assistir as coisas que são para a idade deles, talvez, no Comic Center. Já o brasileiro tem dívidas altas que eu juro que eu vou pagar, seu Manuel. Já o brasileiro tem um senso de humor ímpar. Já o brasileiro inventou o pão com leite condensado, a máscara decorada e o hot dog com purê de batata. Já o brasileiro não precisa ser estudado. O brasileiro tem que estudar. A primeira coisa que eu vou fazer quando eu voltar para o novo normal vai ser oferecer a banda direita de minhas nádegas para a moça do posto de saúde e falar dá essa vacinada aqui, vai. Destituir esse negócio, esse negócio de novo normal. Porque a gente não tem novo normal, é o novo anormal. Vai ser voltar para o antigo normal, pré-normal, né? Numa viagem do tempo, eu estou fazendo uma máquina. Entrar numa sala de teatro, não vejo a hora de botar meu espetáculo e estar com o público sentado me aplaudindo. Esse ano o Natal vai ser comemorado à distância. E eu estou endividada e vou ficar só na lembrança. Vou ficar só na lembrança. Triste, porque vai ser comemorado à distância, mas estou muito feliz que vai estar lançando um filme novo meu, de Natal. E eu estou deixando de me arrumar tudo para ficar em casa, para me arrumar tudo para ficar em casa e sozinho. E eu estou legal. O que eu mais tenho no meu armário é a roupa, porque eu gosto muito de roupa. Ainda mais depois que eu emagreci, que elas cabem. É roupa para lavar, porque eu sou uma pessoa que eu chego em casa, gente, eu vou jogando as roupas, tá? Desculpa, não desistam de mim, por favor. Peças de jogo de xadrez, pois eu vou fazer uma família de jogos de xadrez. É mosquito. Cada vez que a gente balanga mais nesse calor, engavou uma revoada, moleque. É a coisa mais triste. Tem uma camisa minha que está parecendo um kibe. A vida é luta, gente. Só a luta muda a vida, a peleja até é grande. Para ganhar a vida. Porque a vida é bela. Não deixa ninguém falar que você não pode. Para quando acabar, acabar bonito. Pelo menos. Gente, que diversão. Me diverti a beça. Vocês gostaram do Segue a Frase? Então cola na nossa aqui que você brilha. Então fica ligado no canal do YouTube do Comedy Central e nas nossas redes sociais, arroba Comedy Central BR.